Grande revelação promete agitar o universo do futebol. Estejam prontos, apaixonados torcedores do Vasco, pois uma revelação impactante está à beira de revolucionar o jogo de maneira espetacular. A todos os fãs fervorosos do gigante da colina e aos que têm uma devoção profunda, estejam preparados para vivenciar uma virada de tirar o fôlego no cenário esportivo. Antes de mergulharmos neste mar de emoções, gostaríamos de fazer um pedido especial, inscrevam-se agora em nosso canal e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe desta revelação incrível que pode abalar as estruturas do futebol global. Agora, camaradas vascaínos, adentremos a notícia que irá empolgá-los. Quem aí recorda do talentoso Felipe Coutinho? Sim, o mesmo craque que já encantou as multidões com sua habilidade nos campos europeus. Entretanto, segurem-se bem, pois uma reviravolta inesperada poderá mudar totalmente o destino deste jogador extraordinário e, por conseguinte, ter um impacto direto sobre dois clubes que são o epicentro deste terremoto esportivo. Vocês estão preparados para descobrir? Isso mesmo, meus caros, nosso estimado Coutinho, que uma vez brilhou intensamente na Premier League, pode estar prestes a embarcar em uma jornada que ninguém poderia ter imaginado, o mundo do futebol árabe. Quem diria, não é mesmo? O astro, que estava em declínio no Aston Villa, poderá estar a caminho de novas fronteiras no Catar. Segurem-se bem, pois esta transferência não se trata somente de uma simples mudança de ares. É algo de proporções grandiosas, uma verdadeira série de eventos que pode trazer benefícios extraordinários para dois times que têm uma história rica e envolvente. E agora, a cereja do bolo, esta narrativa emocionante envolve ninguém menos que o Barcelona e o nosso amado Vasco da Gama. Sim, vocês ouviram corretamente. Se essa transferência monumental se materializar, tanto o gigante catalão quanto o glorioso cruzmaltino podem estar a caminho de enriquecer substancialmente suas finanças de maneiras que jamais poderiam ter sonhado. O Barcelona, que negociou Coutinho com o Aston Villa em 2022, possui um trunfo na manga que pode trazer um lucro exorbitante. Se os ingleses venderem o crack por um montante superior a 20 milhões de euros, o Barcelona estará pronto para reivindicar uma porção desse valor, graças a uma cláusula bilmente negociada. Esta é a oportunidade perfeita para o clube espanhol prosperar ainda mais. No entanto, meus caros, as novidades não terminam aqui. Nosso querido Vasco, o clube onde Coutinho cresceu e brilhou, também está no centro das atenções. Graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA, o cruzmaltino poderá receber uma parcela desta negociação notável. Sim, vocês entenderam corretamente. 5% do montante da transferência poderão fazer seu caminho até os cofres vascaínos, como um merecido reconhecimento por ter sido o local onde o talento de Coutinho foi aprimorado. Agora, meus amigos, a bola está com vocês. Pensem no impacto que tudo isso pode causar. Estamos à beira de um momento que poderá alterar tudo, e a questão que fica é, qual é a opinião de cada um de vocês sobre esta reviravolta inesperada? Mal podemos esperar para ouvir o que pensam nos comentários abaixo. No entanto, antes de partirem para os comentários, não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe do desenrolar surpreendente desta história que poderá mudar o curso do futebol como conhecemos. Vasco da Gama e Barcelona no centro de uma reviravolta histórica? Preparem-se, torcida, pois a bola está agora em seu campo.